O segundo ano, are you ok? Follow me. Open your book in page 86, ok? Label the rooms, pay attention in these rooms and write the part of the house. Do you understand? Preste atenção na imagem e escreva o nosso vocabulário sobre as partes de uma house, ok? Just it. Você vai prestar atenção nesta beautiful picture and write the names. Next page. Page 87. Number 2. Complete the words. Complete, just complete. Fruit, fruit, garden, window, stove. Aqui nós temos o nosso vocabulary. Mais uma vez, nosso vocabulário sobre a house. O que nós vamos fazer? Completar. Cada palavrinha. E aqui abaixo, nós vamos completar de acordo com o vocabulário também. Certinho? No roteiro de estudo, a teacher ajudou você a completar usando Where? Where is my blue cap? It's in the living room. Aqui nós vamos usar where, ok? Aqui abaixo, nós vamos conversar na nossa aula ao vivo. E a teacher vai ler cada um deles e nós vamos colorir. Porque no final de cada unidade, nós sabemos que devemos colorir e saber o que você aprendeu. Number 1. I can describe a house. Você consegue descrever uma house? Falar as partes da house? Se você consegue, pinte as três bolinhas, ok? Os três círculos. Os três círculos. E assim, nós vamos conversar na nossa aula ao vivo. Não perca a nossa aula ao vivo, ok? See you later! Kisses a lote, segundo ano. Bye bye!